Música Bem-vindo a nova temporada do Diversidade, o pioneiro no jornalismo cultural na Paraíba. Esse ano com cenário novo, vinheta nova e outras novidades. Tudo isso na nova programação da TV Itararé, que está de sede nova também, inaugurada no último dia 21 deste mês. Pois é, agora localizada no bairro do Catolé, a TV Itararé foi inaugurada com a presença de políticos, artistas e produtores culturais. Vamos ver como foi essa festa. 21 de março de 2014, uma data muito importante para a TV Itararé. Música Este dia marca a nova fase da emissora. Com uma nova sede, a TV Itararé ganhou três estúdios, ampla redação, modernas ilhas de edição e uma grade de programação reformulada. Nós temos como princípio a família, a educação, uma cultura, o esporte, o lazer com absoluta responsabilidade. Agora, tudo muito diferente na sua abordagem, na sua forma de ser, pelos novos estúdios, pelos apresentadores, pelos novos programas. Para comemorar, ilustres convidados que visitaram as instalações e celebraram com a equipe essa conquista. Entre eles, representantes da TV Cultura, parceira da TV Itararé, há sete anos. São sete anos de uma parceria bastante promissora. Que agora é um momento muito especial, onde a gente vai, a TV Cultura e a TV Itararé, vão se aproximar, vão estreitar cada vez mais a sua cooperação. Não só na sessão de uma programação, que há pouco tempo foi eleita por uma pesquisa da BBC, como a segunda melhor em termos de qualidade. Mas também cooperação jornalística, cooperação em coprodução, cooperações futuras, comerciais, enfim, de todos os gêneros. Durante a cerimônia, foi assinado a renovação da parceria com a emissora paulista. E também com o Ministério Público da Paraíba, que vai veicular seu programa em nossa programação. Estamos aí com um grande desafio, que vai ser, a partir de agora, uma nova parceria que firmamos com a TV Cultura, que está levando a nossa cultura, o nosso povo, para todo o Brasil. Também o presidente da TV Itararé aproveitou a presença dos convidados e anunciou outras novidades da emissora, como a concessão do sinal digital e a criação da Central Nordestina de Produção Cultural. Nós vamos aproveitar toda essa estrutura que nós estamos construindo há mais de 14 anos e juntar para que seja uma produção de filme, documentários, DVDs, enfim, toda a história do Nordeste, passando por essa central. Uma das propostas da diretoria é a inserção da emissora na rede de televisões públicas, através da possível parceria com a empresa Brasil de Comunicação. Olha, isso ainda é uma negociação, nós estamos conversando, estamos em pleno namoro, está certo? Quer dizer, estamos ainda vendo se a gente namora. A TV Itararé, ela tem uma programação generalista, o que é importante. A gente gostaria de poder contar com uma TV desse tamanho e com esses equipamentos na rede, mas isso vai depender dessa formalização de como a gente vai ajustar os interesses da TV Itararé e os interesses da TV pública de maneira geral. Nova sede, novos sinais e também novidade aí no jornalismo da TV Itararé aqui do meu lado, os âncoras do Itararé Notícias, Sandra e Anchieta. Novidade para a TV Itararé? Fala aí sobre o jornalismo, o que é que o telespectador pode esperar o jornalismo da TV Itararé? Muita coisa boa, muitas novidades, um jornalismo diferente, no novo formato. Vou estar ao lado do meu amigo, competente jornalista Anchieta Araújo. Anchieta, muita expectativa para o ano 2014, no jornalismo aqui da TV Itararé. Sem dúvida, depois de muito trabalho, a gente está chegando agora, como surpresa vocês já estão mostrando aí a nova apresentadora, Sandra Paula Amorim, que vai estar conosco aqui dividindo a responsabilidade, dividindo a bancada, a apresentação do Itararé Notícias, que vai ganhar mais uns 10, 15 minutos aí todo dia, com debates, debatendo temas importantes de interesse da sociedade, enfim. Quem também traz novidades na nova grade de programação da TV Itararé, é o Itararé Esportes com Rovales, que é o nosso apresentador Rovales. Fala aí o que vai trazer de novidade para o esporte dentro dessa nova grade de programação da TV Itararé. A TV Itararé, eu acho que desde o início ela chegou com um toque de ousadia. O esporte quando foi lançado, não o Itararé Esportes, mas o esporte quando começou a fazer parte da grade da TV Itararé, ele surgiu em 2006 com compactos de jogos do 13 na Série C, eu acho que foi, salvo engano, a primeira transmissão local que a TV Itararé fez e eu já fazia parte daquela transmissão. Então, para mim, é um desafio ainda maior agora esse novo passo que a TV dá, com toda a estrutura que é nos concedida agora, criar novidades, trazer realmente situações, competições, quadros no Itararé Esportes e até novos programas, que a gente não vai adiantar para criar esse suspense bom aí, em relação ao nosso esporte. Eu acho que o maior desafio é realmente ir além, diante dessa linha que foi criada, realmente de desafio, de mostrar o que é nosso, seja no esporte amador ou mesmo profissional. Todas essas novidades você acompanha na programação da TV Itararé no Canal 19 e futuramente no Canal 18 em transmissão digital. Tchau, tchau, tchau.